Eu sou Tatiana Meira, editora do Diversão e Arte aqui da Folha de Pernambuco, que é o caderno de cultura e entretenimento do jornal. E a gente está aqui hoje para poder falar um pouco das dicas culturais do final de semana. São opções para todos os gostos e bolsos. Vamos conferir. Para quem curte forró, na sexta-feira às 10 da noite tem limão com mel. É no Vila Arena Pub Country. Mulher paga 40 e homem 60 reais. Também às 10 da noite, Ana Carolina e Seu Jorge se apresentam no Classic Hall. Os ingressos custam a partir de 140 reais e tem meia entrada. Eles adiaram esse show outras vezes, mas agora estão vindo. Ainda na sexta, às 11 da noite, tem show da Orquestra Contemporânea de Olinda e Ave Sangria. A festa rola no Quintal do Bil, na Rua do Sol, em Olinda, que vai estar sendo inaugurado nessa ocasião. Os ingressos custam a partir de 50 reais. Sábado, tem show de Martinália e Gerlani Lopes, a partir das 6 da tarde, na sede do Galo da Madrugada, na Rua da Concórdia, no centro do Recife. A entrada custa a partir de 60 reais e é um prato cheio para quem gosta de samba. Às 9 da noite, é a hora de voltar no tempo com Renato e seus Bluecaps e The Feverse. O show, em homenagem aos 50 anos da Jovem Guarda, será no Clube Português. Tem ingressos a partir de 40 reais. Também às 9 da noite, no Clube Internacional, tem show de Marília Mendonça, que canta sertanejo, e Joelma. Na festa, me abraça e me beija. Os ingressos custam a partir de 50 reais. E na Caixa Cultural, a grande Maria Alcina traz o show Asa Branca, em homenagem a Luiz Gonzaga. Os ingressos custam 10 e 20 reais e tem na sexta e sábado, às 17h30 e às 20h. É isso. Curta bem o seu final de semana e qualquer dúvida sobre a programação, basta acessar o www.foliope.com.br.